Um grande marco para a história da instituição, são várias especialidades, vários procedimentos, terapia, serviços, enfim. Perfeito, isso é uma ideia antiga nossa, até porque nós compramos um terreno para construir exatamente o nosso centro de saúde e conseguimos, depois, fora desse terreno, estamos conseguindo agora inaugurar esse centro de saúde, que é uma das nossas metas na Pai, para aglutinar, para juntar e para ter mais condições de atender as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Além das pessoas com deficiência, vocês atendem? Também as outras pessoas que não estão, não são deficientes, porque nós precisamos de algo para a sustentabilidade da nossa Pai, e é isso que nós procuramos. Nós fazemos convênio com planos de saúde e atendemos também em particular. E fala um pouquinho do convênio com a prefeitura. O quê? O convênio com a prefeitura de Salvador. Também, também, isso é muito importante para nós, porque é uma sustentabilidade, é um, vamos dizer, é um marco para a nossa sustentabilidade, para o nosso crescimento. Isso é. A gente não pode esquecer nem desmerecer o que é feito pela prefeitura para nós. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer nem desmerecer. Obrigado.